Quase metade das escolas visitadas pelo PROCON Goiânia foram autuadas por descumprirem a lei. Um dos itens avaliados é a lista de materiais. Os fiscais visitaram duas escolas. O órgão de defesa do consumidor está averiguando se os estabelecimentos de ensino estão cumprindo a legislação. A lei exige que as escolas divulguem a tabela de preço e o contrato para os pais. Além disso, a lista de materiais não pode ter itens de uso coletivo. O valor das matrículas também está na mira do PROCON. A fiscalização tem o objetivo de coibir abusos. Nessa escola, o PROCON não encontrou problemas. A primeira escola que nós visitamos que nos atendeu completamente é essa que nós estamos visitando hoje. Me surpreendeu o alto índice de autuação que nós estamos fazendo esse ano. A prova disso são os números. Das 35 escolas já fiscalizadas desde o início da semana, 20 foram autuadas por descumprir a lei. A fiscalização segue até o final de janeiro. Os estabelecimentos de ensino já autuados têm 10 dias para aprovar ao PROCON que sanaram as irregularidades. Caso contrário, podem ser multados. Para a escola que cumpre a legislação, receber a fiscalização não foi problema. Nós já deixamos o mural ali, colocamos a informação à altura dos olhos, que é importantíssimo. O site do colégio também, a gente leva essas informações para o site. Hoje nós vivemos uma era tecnológica muito grande. Então colocamos lá e em cima do balcão aqui das meninas da recepção também tem todas essas informações. E por telefone também. O PROCON Goiânia também divulgou uma pesquisa de preços dos materiais escolares. A variação de preços chegou até 300%. A maior diferença que nós encontramos hoje foi de 300% a variação de uma para o outro estabelecimento. E também tivemos surpresas agradáveis que houve queda também no preço de produtos até cerca de 87% a menor. Por isso, vale a pena fazer pesquisa. É o que faz a Maria Cristina. Vou nos dois, três para poder comprar, porque o trem está difícil e a que cobrir as ofertas eu compro.